Eu me sinto traumatizada, sinceramente, eu falo que eu tive um trauma religioso, foi bem claro para mim. Bom, para estrear, então, o quadro Papo Cético, eu estou aqui hoje com a professora de filosofia Bárbara Freitas para conversar um pouco sobre os testemunhas de Jeová e, mais especificamente, as experiências dela, né, Bárbara? Durante algum tempo aí na sua vida, nessa religião. Bom, a Bárbara é formada em filosofia pela Universidade Federal de São João Del Rey, está fazendo mestrado em filosofia pela Federal de Minas Gerais, trabalha como professora de filosofia e pesquisa na área de filosofia da religião e filosofia antiga. É isso mesmo, né, Bárbara? Mas hoje a gente está aqui para falar de outros temas, eu adoro em filosofia da religião, quem sabe outro dia a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Vou começar te perguntando, então, Bárbara, um pouco, assim, para introduzir, porque eu não sou tão conhecedor sobre os testemunhos de Jeová e talvez muitos que vão assistir a gente não são também. Fala um pouquinho, então, sobre quem são os testemunhos de Jeová, quais são as crenças mais básicas dessa religião, as práticas. Conta um pouquinho para a gente aí sobre essa religião, então, por favor. Mas vamos lá, né? Quem que são os testemunhos de Jeová? Provavelmente as pessoas conhecem esse testemunho de Jeová por conta deles baterem de casa em casa, né? Nos domingos de manhã, acordando as pessoas, né? Então, assim, basicamente eles fizeram sua fama, né? Por ser, assim, acordar as pessoas de manhã no domingo, né? Quando elas querem dormir. Bom, assim, né? Eles são um grupo relativamente médio, né? Em termos mundial, porque eles não são tão pequenos assim. Eles possuem bastante membros mundialmente. Eles têm sedes, assim, em todos os países, né? Sedes onde eles produzem as publicações deles. Mas a sede mesmo dele é nos Estados Unidos, que é de onde vem a religião, né? A religião começou mais ou menos no final do século XIX para o século XX, com um cara que se denominava estudante da Bíblia, Charles Russell, o nome dele. E ele confundou, né, esse primeiro grupo, e dali que começou a se denominar, né? Identificar-se como testemunho de Jeová, né? Eles falam que eles fazem, né? Uma leitura, uma leitura, segundo eles, correta, verdadeira, da Bíblia. Toda denominação tem isso, né? Assim, não a gente faz a leitura certa da Bíblia. Mas eles têm, assim, esse negócio de, assim, de eu sou o certo muito rígido, assim, né? Toda religião acha que eles são o certo, né? Mas, no caso deles, é bem firme para eles isso. Bom, aí essa religião se espalhou pelo mundo, né? E, assim, os norte-americanos, eles têm um dom muito estranho de criar religiões meio malucas, assim. Você já reparou isso, né? Tem o Centro... Eu falei muito sobre essa antologia, um tempo atrás, por conta de alguns aspectos bem parecidos, inclusive, com o Testemunho de Jeová. Por mais que não pareça, né? Por ser totalmente direto até outra área, assim, né? Mas, bom, elas são... Eles se denominam cristãos, por mais que alguns teóricos... Olha que coisa engraçada. Estava conversando com o teórico, um tempo atrás, ele falou para mim que, dentro da classificação de cristãos, os Testemunhos de Jeová não entram. Porque, para ser cristão, precisaria acreditar na trindade, sabe? Tem toda uma questão da vida do Deus, Espírito Santo e Jesus, né? Bom... É controverso, não é? É controverso. Eu também pensei com uma Testemunha de Jeová, que é um colega meu, assim. Queria entender um pouquinho melhor, perguntei isso para ele, se eles se consideravam cristãos, e ele disse que sim, porque eles seguem os ensinamentos de Jesus. Tem Jesus como uma das figuras centrais da religião e tal. Então, nesse aspecto, faz sentido falar que eles são cristãos. Mas vai ter teórico, né? Sim, eu também nunca vi impedimento. Mas, bom, ele falou isso para mim, eu falei, ok, né? Você estuda isso? Não sou... Não tenho profundidade, né? Eu estou entrando na pesquisa da filosofia da religião agora, assim, né? Então, eu não sabia. Bom, mas eles são cristãos e eles dizem seguir os passos de Jesus aqui na Terra, né? E um dos principais mandamentos de Jesus foi de ensinar, né? De ir de casa em casa, ir para as pessoas e pregar as boas novas, né? Que eles chamam. O que é isso? Pregar as boas novas e pregar que o mundo está próximo a ser destruído e mostrar que é possível ter uma esperança melhor, né? Então, basicamente, eles se dedicam a vida deles inteira a tentar cair pessoas para a religião, porque eles acham que logo, logo está chegando o que eles chamam de fim do mundo, né? O Armagedon, e eles precisam avisar para essas pessoas, né? Então, eles estão, tipo assim, querendo ajudar elas, né? Eu preciso avisar você que você vai morrer, né? Porque para eles, só quem vai sobreviver são eles, né? Só eles são um povo escolhido, né? E nisso, eles têm uma esperança terrestre aqui na Terra, né? Então, o paraíso deles é aqui na Terra. Ah, tá. É bem diferenciado, inclusive. É, eu aprendi quando eu era católico, até uns 15 anos, mais ou menos, a ideia do céu, mas eu sempre ouvi o céu enquanto um lugar diferente da Terra, no qual estão os nossos parentes falecidos, a galera toda lá, para a gente encontrar depois que a gente bater as botas. Para eles, então, não é um lugar diferente. Vai ser aqui na Terra mesmo, esse reino que Jesus proclamava em seus tempos. Sim, é, justamente, no qual Jesus que vai governar, né? É um reino próprio de Jesus. Então, assim, eles são totalmente adeptos a ideias e cada vez estão mais próximos, inclusive. E eles falam isso desde o século passado, inclusive. É, Jesus falava isso há dois mil anos, né? Que estava próximo, né? Deus também, Deus também. Ô, Bárbara, mas assim, você tinha mencionado a Santíssima Trindade enquanto uma coisa diferente, né? Que eles não aceitam. Então, só para deixar claro, Jesus, então, para ter o testemunho de Jeová, não é ou não era Deus. Não. Diferente de Deus, então. Sim, eles acreditam que foi o primeiro filho, né? O primeiro anjo criado por Deus. E eles denominam Deus como o nome de Jeová, né? Por isso que o testemunho é de Jeová. Eles vão sempre reprisar isso aqui, o nome de Deus é Jeová, né? O Javé, né? Então, eles acham que foi o primeiro filho. E aí, todo o resto da criação foi criado em conjunto com ele, né? E o Espírito Santo, o que que é? Seria a força ativa dele. Seria a benção que ele derramaria sobre as pessoas. Mas são três coisas, não são três coisas em conjunto, né? Como o catolicismo, por exemplo, né? Que coloca uma trindade, né? Três coisas juntas ali. Mas são três coisas separadas mesmo. É. Outra diferença que me chamou atenção quando eu conversei com esse colega meu, que eu achei bom na época. Eu falei, ah, se eu tiver errado, morrer, né? E, enfim, acreditei ou não acreditei, não devia acreditar. Pelo menos não vai acontecer nada comigo. Porque, pelo que eu entendi, eles não acreditam em inferno, né? Não tem um castigo eterno. Isso é uma coisa que eu estava refletindo muito agora, né? Eu escrevi um texto, que vai ser publicado, inclusive, logo, logo. Falando sobre a questão da Covid-19, né? E o que eu aprendi com essa sermão de Jeová. Poderia, tipo assim, né? Estar me ajudando a lidar com a questão da pandemia, né? Ou com a questão da incerteza. Ou mesmo com o medo da morte, né? A base do texto falava basicamente sobre o medo da morte. Eles não acreditam no inferno, né? Eles não acreditam que você morre e vai pra algum lugar. Por quê? Porque eles não acreditam em alma. Não existe alma. Existe corpo. O que tem de mais sagrado no corpo é o sangue. Por isso, proibir-se de tomar sangue ou comer sangue. Porque o sangue, ele é a vida. Mas não tem uma alma, não tem um verdadeiro eu, né? Fora do que é corretório. Então, assim, você morre e acabou. Morre e acabou. E pra quem morreu e é testemunha de Jeová, vai ficar, tipo, como se fosse incendibar, esperando o retorno de Jesus? Justamente. Eles ficam como se eles deixassem de existir e eles voltam a existir no momento que se instaura esse paraíso na Terra. E aí, eles têm todas umas teorias, né? De como que vai acontecer isso. O paraíso na Terra, ele não vai ser esse do dia pra noite, vai acordar e vai estar tudo perfeito. Vai ser todo um progresso até chegar lá, né? Então, eles dizem que vai vir esse Armagedon, né? Onde vai se travar-se uma guerra entre Jesus e seus anjos e Satanás e seus demônios. Então, eles vão brigar. Essa briga, essa guerra vai destruir a Terra toda. E as pessoas que eles chamam de mundano, né? Os iníquos, né? Então, eles se separam do mundo, inclusive, né? Eles não se consideram do mundo. Eles vão ser destruídos e aí eles vão passar pra esse novo estágio. Nesse novo estágio, haverá a ressurreição dos mortos, que é uma crença muito importante pra eles. Que as pessoas que já morreram, que foram membros, ou pessoas que não conheceram a verdade, né? Ou conheceram a Jeová durante o período de vida, também vão ser ressuscitados. E aí, o que acontece? Ele teria um período de mil anos, que eles vivem, onde Jesus vai trancar Satanás ali, no lugar. Vai deixar ele trancado. E aí, eu não falei um detalhe importante, né? Pra eles, eles acreditam que Satanás vive na Terra. A morada dele é aqui na Terra. Ele foi expulso do céu em 1914, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Olha só! Ele tem que morar ao Cícero, né? Mas então, eles acreditam que foi em 1914 que Satanás foi expulso. Ele podia visitar, né? Tanto o céu como a Terra, mas aí, em 1914, ele foi expulso de vez. E aí, por isso que houve a guerra, né? Como se fosse ali um marco da chegada dele, né? Chegando pra valer. E aí, ele vai trancar Satanás a vida durante esse período de mil anos. E as pessoas que não conheciam a Lia, como funciona de verdade as coisas, vão ter a oportunidade de conhecer. E aí, depois desse tempo, ele vai ser solto mais uma vez. E aí, vai ter a limpeza final. Depois dessa limpeza final, aí vai ser realmente o paraíso, né? E aí, o que quer dizer isso? Que as pessoas, elas vão viver de forma perfeita e eterna. E é uma coisa interessante, assim, no Jeová também, que eu posso comparar com outras religiões. Que é esse tipo ao estudar. Mas, estudar o que eles fornecem, né? Sim, sim. Mas são conhecedores da Bíblia, na interpretação deles. Mas, são pessoas bem estudiosas. Eu já comparei um pouco, assim, nas experiências que eu tive, de contato com pessoas de diferentes denominações cristãs. Os católicos entendem muito menos de Bíblia do que os protestantes, por exemplo. Então, é uma coisa curiosa, assim. Minha família, que é católica, sei lá, nunca vi eles fazendo uma citação bíblica, ou comentando o que eles leram e tal, qual trecho, assim. Agora que eu comecei a conviver mais com protestantes, depois que eu me casei com minha esposa, que tem uma família que é dessa vertente. Gente, que diferença, né? Em termos de estudo, de conhecimento e tal. Foi a experiência que eu tive com esse colega meu, de trocar uma ideia com ele, quando ele me explicou um pouco da doutrina, das testemunhas de Jeová. Gente, conhecimento bíblico, muito legal, né? Eu lembro que, nesse papo com ele, eu falei, cara, eu acho que faz muito mais sentido, teologicamente, a sua visão. Pelo pouco que eu conheço da Bíblia, né? Eu li o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, os Evangelhos e Apocalipse. Então, eu li pouco, mas, assim, bastante para ter alguma noção. Falei, cara, faz muito sentido a sua versão, né? É claro, dentro da perspectiva do que a Bíblia oferece, eu achei que fez sentido o que ele me explicou. Não no sentido de ser uma verdade, realmente descrever a realidade, porque eu não acredito em nada disso. Mas eu achei que ia existir uma coesão, sabe? Uma coerência interna melhor do que as alternativas que eu conheci por aí. O catolicismo tem a questão da tradição, né? A tradição é muito importante para eles. Então, para além da hermenêutica, né? Da interpretação ali das escrituras, o que a tradição fez, o que ela inventou, o que ela impôs, né? O que ela fez, ela também conta como doutrina, né? E essas religiões protestantes, assim, elas são mais modernas, se você for ver, né? Elas são recentes, né? Mas também se não significa que elas não mudam, porque, assim, inclusive, eu posso estar falando coisas aqui que podem estar desatualizadas, né? Porque eu estou 10 anos fora. Isso é um detalhe interessante de se notar, porque eles são meio que... Eles entendem as revelações, ou as interpretações, como se fossem aprofundamentos. Então, eles falam assim, ah, o carro de Jeová anda, né? A organização está sempre andando. Então, tem coisas que eles falavam antes, que depois eles deixaram de falar, porque eles tiveram uma nova interpretação, entendeu? É uma questão, inclusive, que muitos, quando vão investigar, né? As publicações antigas, eles ficam colocando, né? Como crítica. Mas, ah, vocês fumavam antes, né? Ah, vocês falavam que tal coisa era permitida e vocês mudaram, né? Então, eles, para se justificar, eles têm essa questão de estar sempre modificando-se, modificando a religião, modificando... De certa forma, eu gosto dessa característica de religiões que, na medida do possível, têm uma sensibilidade às mudanças sociais também. Claro que tem mudanças que podem ser para pior, né? Mas eu acho que qualquer tipo de grupo social, de ideologia, de sistema de crenças que não se adapta, está fadado ao fracasso, né? A gente vê isso dentro da ciência, dentro da filosofia, você melhor do que eu para dizer, e eu acho que não é exceção a respeito das religiões. Bárbara, mas eu estou muito curioso para saber como que foi a sua experiência pessoal, você já deu umas palhinhas, assim, mas como que foi a sua entrada na religião? Você já nasceu em uma família que era dessa religião? Ou não? Você foi iniciada depois de um tempo? Conta um pouco da sua trajetória como testemunha de Jeová para nós. Bom, eu nasci... Minha mãe, ela se denominava católica, né? Então, eu fui batizada, minha mãe de católica, como eu vou falar do bebê católico. E ela se dizia alguém que procurava uma religião que não tinha se encontrado em nenhuma, né? Então, ela me contava que gostava de ler muitos livros espíritas, mas ela não tinha uma religião, né? O catolicismo em si, ele não exige tanta prática, né? Para alguns, né? Tem alguns mais fanáticos e tal, mas ela era aquele típico católico não praticante, né? Com a minha família quase toda. E aí, ela foi me a ser meu padrasto. Meu padrasto, ele veio do Chile. E lá no Chile, a família dele era o testemunho de Jeová. E aí, quando eles vieram para o Brasil e tal, meu padrasto, ele saiu da religião. Ele se afastou. Ele foi considerado o que eu sou considerada hoje, que é o termo guia associada, alguém que é expulso da religião. Então, nessa época, ele estava fora. E ele conheceu a minha mãe, né? E eu, eu tinha 4 para 5 anos. E aí, eles acabaram casando, né? E ele quis voltar para a religião. Nesse meio termo, minha mãe começou a estudar com o sistema de Jeová. E, bom, e aí foi assim, né? Eu morava em Minas, eu nasci em Varginha. E nisso, eles mudaram para São Paulo, virou de São Paulo. Então, foi no ano 2000. 2000 foi a mudança para São Paulo e... Quer dizer, a ruptura da minha família aqui de Minas. E também um ganho de uma nova religião, né? E não é assim, eu era criança, né? Então, tem muitas coisas que eu não aceitei, mas eu não tinha voz, não era uma criança, né? Então, eu me adaptei. Posso dizer que eu fui uma criança que ficou muito maleável. Porque do dia para a noite, eu não podia mais for aniversário, não podia mais ter festas de Natal, né? Tudo era proibido, né? Então, eu lembro de ter, de usar roupas, de ter alguns símbolos das minhas roupas que não podiam ter, né? De CDs, de ser jogado fora, porque eram considerados CDs ou músicas demoníacas, né? Então, foi assim, uma mudança que não necessariamente eu aceitei de boa, mas assim, eu era criança, né? Só para ver se eu entendi. Aquele lance da veneração, ou como se você estivesse adorando alguma outra coisa, por isso que não pode ter, tipo, aniversário, música, talvez? Isso entra um pouquinho na comparação com outras religiões, por exemplo, com outros tipos de cristãos, como os católicos, né? Eles não adoram a nenhum outro tipo de Deus, a não ser a Jeová. Então, inclusive, falar, né? Ah, eu adoro isso? Não pode. Você não pode. É mesmo, né? Não dá trabalho. Não posso falar, eu adoro isso, né? Eu posso, eu amo, eu gosto. Eu não posso falar, nossa, igual mineiro, nossa, não. A questão da idolatria, para eles, é forte, né? E essas datas festivas, segundo eles, todos tinham laços com coisas da idolatria, né? Paganismo. Com o paganismo, com outros tipos de religião, né? Então, assim, eles, tudo eles ficavam, assim, como se... E com certeza tem, né? Porque são datas, e são, se você for ver, né? O Natal, o mesmo aniversário, né? Como surgiu eles, eles têm a ver com outros povos, contra as culturas, contra as crenças, né? Só que eles acham que eles precisam se purificar de tudo que está no mundo e que não é feito exclusivamente para a adoração. Meu Deus, né? Então, eles tentam se policiar a todo momento, né? E isso, a idolatria, ela não se aplica só, por exemplo, a imagens, né? Santos, mas também se aplica a, tipo, ídolos de futebol, ídolos de música. Então, você pode gostar de coisas, mas você não pode idolatrar, né? O fanatismo... Não pode colocar o pôster do Kurt Cobain, como eu tinha na minha adolescência lá no meu quarto. Não, não. Então, não pode, eu também adorava a Kurt também. Não pode, não pode vestir camisa, sabe? Porque, assim, já mostra que você está gostando mais do que você deveria daquela pessoa, que ela não é importante, né? Então, assim, esse Deus para ele, né? Mas faz sentido. Eu acho que está lá no Antigo Testamento que Jeová é ciumento. Eu acho que tem um trechinho lá, ó, tá? Tem passamento dele. Ele é um Deus muito ciumento. Ele não gosta de dividir a atenção e a adoração dele com ninguém, né? Então, assim, e isso se aplica na política, né? Então, eles não se interferem na política. Tem uma curiosidade que muitos poucos sabem. Eles não votam. Eles são aconselhados a anular o voto deles. Então, assim, isso é muito prazo. Eles não podem conversar sobre política. Então, assim, acaba que tudo é política, né? Depois de fazer filosofia, entender mais de forma aberta o que é falar política, né? Falar do dia a dia é falar de política. Mas eu estou querendo dizer, assim, do tipo, falar sobre o partido tal, ou defender um partido, fazer propaganda de um partido, né? Então, assim, eles são incentivados a não ter esse tipo de conversação, porque o governo ideal pra eles é esse governo teológico, né? Esse governo teocrático, por assim dizer, né? Que vai vir. Então, eles não se interferem nas coisas aqui do mundo. Por mais que eles trabalhem, né? Tenham essas coisas, mas fazem o que podem pra sobreviver, né? Então, com eles, o Bolsonaro não fez aliança. Com eles, não. Não, eles não se candidatam, não fazem isso. Bom, mas eu estava contando, né, como é que eu entrei. Bom, e aí eu fui fazer a minha primeira série, né, e tal. E eu, como eu disse, né, eu fui muito malhada, porque eu aceitei aquela vida pra mim. Ainda mais porque eu fui morar num estado diferente, longe de todo mundo. Então, a minha vida virou, né, meus pais ali, né, meu novo pai, minha mãe e religião, né? Então, eu aceitei a situação. Você tinha quantos anos? Eu fui pra religião com 4 pra 5 anos, no meio. Então, eu era bem criança, assim. E eu posso dizer que eu acreditei de verdade naquilo. Não foi nada que eles me obrigaram a fazer durante a minha juventude, durante a minha infância e juventude. Porque eu realmente acreditei, né? Tanto que eu me batizei, o batismo pra eles não é quando você beber, mas é como alguns protestantes também, né? Você se batia depois. Quando você escolhe, você escolhe entrar, né? Então, eu escolhi realmente entrar na religião quando eu tinha 13 anos. E ali, com 13 anos, eu era, nas palavras deles, considerada uma jovem teocrática, né? Quer dizer, uma jovem realmente exemplar, né? Eu realmente tinha toda aquela intenção, né? Que eles deposentavam em mim. Como eu disse, né? Toda a vida deles é voltada pra religião. E é muito importante esse serviço de pregação, né? Porque é como eu mostro que eu estou sendo exemplar, que eu estou sendo realmente fiel. Então, quanto mais eu me dedico a esse sistema de pregação, mais fiel estou sendo. Então, eles funcionam, né? Por exemplo, todo mundo que está frequentando a religião tem que ser um publicador. O que quer dizer isso? Tem que publicar, publicar, de levar a palavra, né? Então, você tem tipo uma... Não precisa ser no Twitter, no Facebook, não. Na vida... Até porque redes sociais, assim... Eles consideram informais como pregação também. Tipo, eu estou no ônibus, aí eu vejo alguém e conversei. Anota aí. Porque aí que está. A questão das horas está muito importante. Porque você tem que mostrar, no final do mês, quantas horas você se dedicou à pregação. Então, todo mundo está lá, tem uma média mínima pra você se manter ativo. E essa média... É uma meta que você tem que atingir e tem uma média mínima. Se você passou dessa... Baixou dessa média, você perde privilégios, né? Então, os privilégios são... Você não pode comentar durante as reuniões, porque eles funcionam, né? Durante as... Eles chamam de reuniões, mas é como se fosse o culto deles, né? Eles lêem coisas e fazem perguntas, sabe? Por exemplo, eles têm revistas, têm várias parágrafas, perguntas, respostas. Então, eles funcionam assim, né? Tipo, o comentário... Um pastor também, ou uma figura central ali? Tem. Na verdade, eles chamam de ancião. E os anciões são como se fosse o centro. Não são mais de um, né? Então, eles são o centro ali daquela congregação específica. Mas eles são submissos às orientações que são que vêm do corpo governante, que eles chamam de watchtower. Olha que nome. Watchtower, né? Estamos te observando. É, então. O watchtower está nos Estados Unidos, em Washington. De lá que vem as regras, que vem as publicações, né? E o que as outras pessoas fazem é só traduzir, né? Para os outros idiomas. Mas tem coisas também que eles acabam decidindo internamente ali, né? Como quem vai participar, quem vai ser expulso, né? Quem vai perder privilégio. Mas, enfim. Você tem essa questão de privilégio muito demarcado. Tudo que você faz vai contar com esses privilégios que você vai ganhar ou não. Então, além de comentar nessas reuniões, você pode também fazer demonstrações, né? Por exemplo, as mulheres, elas têm um papel secundário durante essas reuniões, né? Então, elas não podem fazer os sermões, né? Fazer as palestras ali. Mas elas podem fazer demonstrações. Que é tipo como se fosse uma peça teatral. Que a gente encena situações de pregação. Então, a gente se prepara ali também, né? Prepara para situações atípicas que poderiam acontecer e tal. Então, sim. Tudo isso funciona como... Até limpar o próprio local é um privilégio. Engraçado, né? Mas é. Até para limpar, você tem que ter um privilégio. Bom, e aí você tem essa média mínima que cada pessoa tem que seguir. Dentro dessa média, você vai ter horas a mais. Então, era um... Eu não sei se eu me lembro bem. Era coisa, tipo assim, de 12 horas mensais que um publicador tinha que ter. Mas você podia ser uma pioneira. O que quer dizer ser uma pioneira? Quer dizer você se dedicar mais. Então, tinha pioneira auxiliar, regular e especial. Que era, basicamente, 80, 100, 120 horas por mês. As pioneiras especiais eram aquelas pessoas que, geralmente, viviam para... Literalmente, não trabalhavam. Então, viviam para realmente fazer aquilo, né? Inclusive, tem casos de pessoas que recebiam até um tipo de auxílio deles. Para elas se dedicarem totalmente, né? Mas aí você tem que, digamos, passar por todos os estágios. Ou se você tem disponibilidade, desejo, você pode, tipo, pegar esse nível mais alto de dedicação aí. É. Se realmente vai por estágio, porque como é... Você está falando de 80 horas, né? 100 horas, 120. Você precisa primeiro mostrar que você consegue atingir. E é muito tempo. Vocês entenderam que é muito tempo, assim? Eu não sei, eu não saberia te dizer a conta de quantas horas por dia dá, mas... 80 horas, daria 20 horas por semana, 4 horas por dia. Se minha matemática está boa, acho que é tipo isso, assim, se for 80 horas, né? É um trabalho de meio horário, é muita coisa. Se você... Pois é, é assim, é a vida integral, né? E isso entra, inclusive, por que eles não incentivam as pessoas continuarem os estudos, né? Que foi uma coisa que me revoltou completamente, né? Então, tá eu com 13 anos lá, me batizei e comecei a ser pioneira auxiliar, né? Fazer 80 horas por mês. E tava ali super empolgada, né? Com a ideia de realmente me dedicar, né? Eles falavam pra mim que eu tinha que virar Betelita. O que que é isso? Betel é o lugar que eles chamam de efeito as publicações. Aqui, fica lá em São Paulo o nosso, aqui no Brasil. Então, pra ele ser Betelita, é tipo, como se fosse, sabe, o sonho de todo jovem. Todo jovem quer ser Betelita, porque lá você vai literalmente viver pra Jeová, né? Viver pra fazer coisas, né? Sei lá, imprimir publicações. Eles também têm a questão de construção dos salões do reino, sabe? Que você pode viver pra ir construindo, porque essas construções, elas são rápidas, geralmente. Então, tipo, mutirões que acontecem e levantam, né? A igreja. É. Eles chamam de salão do reino, né? Esse negócio do reino, assim, pra eles é muito... Não é igual o Watchtower, né? Tipo assim, eles são muito... E... Então, assim, era uma vida almejada, por assim dizer, né? E eu, nessa época, comecei a pegar um texto antigo deles, que eles estudavam, né? Eu lembro certinho de pegar um texto que eles tinham, um livro, que era uma análise do apocalipse. E era uma análise muito difícil, assim. Era um negócio cabulosamente difícil, assim. Que eles... As contas malucas, da onde que eles tiraram, que era em 1914, entende? As contas muito doidas, assim. E eu fui... Uma explicação até pra isso, assim, né? Não é natalhadora. É, era. Eles colocavam números lá pra explicar e tal. Mas, assim, eu fui tentando mergulhar pra entender o negócio. Aí, eles te chamam de irmão, né? Irmãs. Aí, as irmãs falavam assim, mas o que você tá fazendo isso? Eu falava, ah, eu quero entender. Então, assim, eu fui uma criança curiosa. Eu fui uma jovem curiosa, assim. Eu queria entender o que eu tava estudando. E eu não me contentava com algumas respostas prontas, né? Então, eu me perguntava, né? Eu questionava muito, tipo assim, mas o que é fé, né? O que é ter fé? Eu lembro de uma vez questionar isso pra alguém da religião. E ele falar que a fé era como se fosse os raios da televisão. Raios não, as ondas da televisão. Os raios do sol. Você não vê, você também não sente, mas você sabe que tá ali, né? Talvez eu sei que tá aqui porque eu sinto ele na pele, né? Mas eu não consigo sentir. Ele fala, mas você pode sentir no seu coração, né? Então, assim, eu realmente me questionava. Mas o que era isso? O que vocês chamam de fé em algo que eu não tô vendo? Pois é, a gente até estuda, Bárbara, nas pesquisas em psicologia, né? Sobre comportamento religioso. Alguns aspectos, como a própria fé. E existem escalas que medem a fé. Eu posso, então, por meio desses instrumentos, comparar as pessoas e subdividi-las em grupos. Aquelas que têm muita fé, uma fé mais moderada, uma fé mais fraca. Ao passo que tem gente que fala isso, né? Como você, que isso é imensurável, que é uma coisa intangível, que é algo, sabe? Até sobrenatural. Para a psicologia, a gente consegue, em certa medida, operacionalizar esses conceitos e até mesmo colocar números aí para comparar as pessoas. Mas, assim, a gente deixa isso ir para o outro papo depois. Só queria concluir. Eu poderia dizer que eu realmente acreditava de verdade, sabe? Era algo que eu senti. Inclusive, quando eu conversando com o Gustavo, meu companheiro, né? Que é super defensor do ateísmo, né? E trocando essas experiências com ele, assim, eu tentando explicar para ele o que era, a sensação que eu tinha, né? Porque eu me lembro de ter sensações de emoção, de chorar, sabe? De realmente olhar para aquilo e me maravilhar. Eu sempre fui uma pessoa muito contemplativa, sabe? Eu sou muito contemplativa com a natureza, com a beleza, sabe? Eu realmente me emociono com a beleza do universo, assim, da natureza, principalmente. Mas, antes, quando eu me maravilhava com isso, né? Era quase uma experiência divina que eu tinha, sabe? Quase como se eu estivesse tocando ali o pouco de Deus, né? Tocando a criação dele, eu estava tocando a ele, né? Então, eu... Você me lembrou de uma colega minha, Vitória, que comentou justamente uma coisa dentro disso. Que ela tinha essas sensações, essas experiências de sentir, tipo, o Espírito Santo, tocando com ela quando ela era religiosa e tal. E ouvia os louvores e ficava imersa naquele clima e tudo mais. Mas que depois de um tempo que ela foi ouvir música do mundo, né? Música secular e tal. E ela sentiu coisas parecidas. Aí ela pensou, gente, não era Deus, não era Espírito Santo, nada. Música todo no nosso coração, na nossa alma mesmo, né? Achei ótima essa palavra dela. Justamente. Quem teve, né, essa experiência de escutar música, ou de ouvir Tim Floyd, como a gente diz, né, e ter aquela... Nossa, ela tá arrepiando, né? Porque ela arrepia, né? Que ela sentiu, né? É... E eu, que ela soava na sua boca e quase sentia a fuga pra trás, né? Mas é isso, né? Naquela época, eu não sei, assim, eu não sei se eu me questionei se era o que eu tava sentindo, né? Mas, olhando pra trás, eu vejo que eu realmente me emocionava com aquilo, né? Então, eu não fiz nada que... Tudo que eu fiz ali na organização foi porque eu queria, foi imposição dos meus pais. Eu digo isso porque acontece muito, né? Muitos jovens, até mesmo criança, eles são realmente obrigados a fazerem, sabe? Tipo, eles meio que são cobrados a fazerem. E muitos fazem só porque os pais pedem, sabe? Vivem aquela vida dupla, do tipo, ah, eu faço isso, mas lá, quando eu tô com meus amigos, ou com outra pessoa, acontece muito. Acho que como todos os aspectos da vida podem acontecer. Eu ia pra missa no domingo, né? Quando eu já era crescidico, meus 13, 14 anos, minha mãe me despachava. Vai lá, filho. Deixava eu lá na praça. Aí eu entrava na igreja, dava cinco minutinhos, eu saía, ia passear com meus colegas na praça, meu pessoal. Tem muito risco, né, jovem? Então, isso é uma questão, inclusive, que é diferente pra eles, assim, porque ele não é só o medo dos pais que é imposto, mas você tem essa questão de Deus estar te observando a todo mundo. Então, ele tá te observando, não só as ações, mas os pensamentos também. Então, você não precisava de ninguém me cobrando, entende? Eu mesma estava me cobrando no momento, porque eu me sentia culpada, né? E toda essa questão da culpa, inclusive, é algo que me persegue até hoje, né? Uma maldita culpa que eu não consegui tirar de mim, né? É, olha... É, assim, eu tenho todo um síndrome de perseguição também, sabe? E, tipo assim, é o que eu posso falar depois um pouquinho mais sobre esses resquícios psicológicos que formaram em mim, né? E durante vários anos de terapia, eu fui tentando entender um pouco melhor que como o meu aparelho psíquico, como a minha personalidade, ela foi moldada durante a minha infância, juventude, dentro daquela religião. Então, eu não conseguiria romper... Eu não consigo romper minha personalidade do dia pra noite, virar outra pessoa, né? É óbvio que a gente vai ter resquícios. É claro que as pessoas têm o direito de crer, de praticar a sua religião, longe de querer proibir alguém de fazer essas coisas. Mas o sofrimento que algumas pessoas têm por causa da sua fé, da sua religião, ou o sofrimento que algumas religiões produzem em outros seres humanos, como o caso da homofobia, teve uma pastora aí, eu esqueci o nome dela agora, e falou atrocidades, coisas horríveis a respeito de homossexualidade, que os gays são responsáveis pela AIDS, sabe? Coisas assim... Poxa, isso é o que mais me dói quando eu penso em religião, sabe? Porque, beleza, todo mundo tem lá as suas ideias meio irracionais, mal fundamentadas, né? Todos temos algumas ideias meio maluquinhas, assim, sobre o mundo, metafísicas ou não, todos temos um nível ali de irracionalidade, ou ideias que não são tão bem sustentadas pela razão. Mas quando essas ideias trazem sofrimento pros outros, ou pra nós mesmos, nossa, eu acho que aí a gente tem que realmente discutir, sabe? Essas ideias. Não pode ser um tabu, a gente tem que falar a respeito disso. É, eu acho que o grande mal da religião em si é isso, né? Você querer impor aquela crença pra outras pessoas, e isso afetar elas de alguma forma, né? Isso afetar elas menosprezando-as, rejeitando-as, né? Ou mesmo traumatizando-as. Eu me sinto traumatizada, assim. Sinceramente, eu falo que eu tive um trauma religioso, assim, bem claro pra mim. Tanto que eu não consegui me aproximar durante todo esse tempo de nenhuma outra fé religiosa. e eu não consigo entender quem foi desse tema de Jeová e depois foi pra outra religião. Eu não consigo entender. É uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Porque foi uma quebra tão grande pra mim, uma quebra de mundo, né? Uma quebra, assim, de existência. Então, meu mundo quebrou, né? Então, eu não consegui mais juntar esses pedacinhos pra colocar outras coisas. Pra onde fazer sentido, né? Eu não considero... Até eu não considero agnóstica, eu sou muito cética. Eu sou muito cética com as coisas. Então, eu não afirmo nem desafirmo quase nada, assim. Mas não me faz... É o que não me faz... Não tenho necessidade, sabe? É quase como se eu não tivesse necessidade. Mas durante muito tempo, assim, nos meus planos terapêuticos, eu procurei tentar tirar esse bloqueio que eu tinha tão forte como religião. O mesmo ódio que eu tinha. Porque é daquela de ver coisas e ficar com raiva, né? Mas, enfim, né? Não tô ainda no processo de tentar me livrar. Por que que eu digo isso, entendeu? Porque, assim, além de toda essa questão da formação psíquica, que foi feita, foi ali moldada junto com a religião, então, as crenças deles, medo da morte, medo de ser destruído, culpa por fazer coisas erradas, né? Então, ali, tudo é proibido, né? Então, não só essas datas festivas, mas tudo, né? Você não pode jogar na bateria, você não pode fazer tatuagem, você não pode... Mas esse aspecto é bom, né? Jogar na bateria, eu acho que é um ponto bom. Não, assim, só exemplos meio, tipo assim, esdrúxulos, tipo assim, coisas mais corriqueiras, né? Ibiais, né? Ibiais, é. Eu não podia... Então, tá, vou falar um pouquinho sobre como eu saio da religião, então. Porque eu entrei... Então, eu batizei com 13 anos, e aí, em 14, 15 anos, eu entrei a adolescência, né? A famosa adolescência, a aborrecência, né? Ela me pegou de um jeito que, no final, não foi arrebatador, né? Como dizem, assim, não tive como fugir. Porque eu fiquei muito rebelde, assim, né? Eu fiquei muito rebelde. Eu fui uma filha... Dei muito trabalho com meus pais, porque eu, como tudo não podia ser feito, né? Tudo era proibido. Então, eu não podia ter amizade na escola. Eu não podia querer me interessar mais pra escola do que eu queria. Eu não podia jogar vôlei e competir. Eu gostava de jogar vôlei, porque eu não podia competir, né? Então, eu não podia dar continuidade em nada de esporte que eu fazia, porque eles queriam fazer competição, né? Acho que é comum, assim. Você tá fazendo algum tipo de treino, e aí você vai pra uma competição. Eu não podia competir, eu saía, né? Eu queria me envolver com as coisas da escola. Não podia. Então, eles... O método que eles usavam, quando eles estavam vendo que eu tava querendo me envolver demais com a escola, é... Eles me mudaram de escola. Então, ao longo do meu ensino básico e médio inteiro, eu estudei em nove escolas diferentes. Isso não foi só por conta deles, mas porque eles mudavam muito também. Eles moraram em quatro cidades nesse período, assim. Mas, assim, eles também chegaram a me mudar algumas vezes por conta disso, sabe? De me verem ali mais interessada por coisas que não eram da religião. E, nisso, eu fui ficando muito brava com eles, assim. Eu fui ficando muito rebelde, assim. E eu queria ter amizade, né? Com as pessoas ali da minha escola. Eles incentivam o relacionamento só entre eles, né? Então, amizade, você pode ter, tipo, seus parentes, você pode visitar, você pode ter... Mas não é nada profundo, né? Amizade, amizade mesmo tem que ser entre ali. E isso pra casamento também, né? Então, como acho que muitos cristãos, eles também incentivam o relacionamento só pra casar. E só entre eles mesmos, né? Então, eu ali na flor da verdade, né? Tentando descobrir minha sexualidade, com várias coisas, assim, pervilhando, eu tenho que rejeitar completamente qualquer tipo de ideia a respeito disso, né? Então, as paixonites, né? Tudo era proibido, tudo era realmente muito cortado. Não eram cortados como do tipo, uma conversa, sabe, legal, né? Meus pais, eles realmente foram muito rígidos comigo. Então, eu vivia de castigo. Então, quando eu lembro, assim, dessa fase, assim, que é uma fase muito difícil que eu passei com meus pais, foi eu, basicamente, de castigo, revoltada, e eles sem saber o que fazer comigo, assim, né? Eu lembro deles conversando, eu não sei o que fazer mais com elas, né? Nossa! Então, assim, eu fiquei bastante incomodada com a situação que eu vivia, né? E pra piorar, esse meu padrasto, ele era muito abusivo, no sentido, tipo assim, de ser muito... Fiscalizava, assim, me fiscalizava muito, assim, cara. É, fiscalizava meus cadernos, minhas agendas, tudo que eu mexia na internet, então, eu não podia ter rede social, que ele descobria e apagava, né? Eu tentei fazer blogs pra conseguir despejar o que eu sentia ali, me bloqueava. Então, assim, era... Me perseguia na rua, me ia até a porta da escola, me ia pra ver o que eu tava fazendo. Então, assim, eu vivi um... Eu chamava como se minha casa fosse um inferno mesmo, sabe? Eu sentia como se... Você acha que isso é típico de outras famílias, ter simulis de Jeová? Ou talvez tem mais características do seu padrasto aí? O que você acha? Uma coisa interessante, porque quando eu fui... Quando eu saía, depois de muito tempo, e eu me aproximei, assim, nas redes sociais de vários grupos de ex-membros, eu fui compartilhar, assim, várias experiências deles, assim, até minhas experiências mesmo, eu fui vendo uma coisa engraçada, porque nem todos tiveram uma ruptura tão grande, tão forte, nem também tiveram, sabe, um estresse tão grande dentro de casa. Eu pude observar que boa parte das pessoas que, quando saíram da religião, cortaram totalmente o contato, já eram pessoas que já tinham algum tipo de problema já antes. Como assim? Já tinham atritos familiares ali, e que isso se testificaram com a desassociação, porque quando eu escolhi sair da religião, né, eu estava ciente da primeira, da ordem central deles, que é ex-membros não podem ter contatos com membros, então eu sabia que se eu decidisse sair, meus pais não poderiam falar comigo, ninguém poderia falar comigo, né, mas eu estava revoltada, revoltadíssima, então, assim, não pensei nas consequências, sabe, tipo, não pensei literalmente a longo prazo. Isso é o que aconteceu. Então, e eu acho que é típico de jovens, adolescentes, você não ter essa perspectiva de longo prazo, sabe, você não pensa na manhã, você está vivendo um dia de hoje, né, a gente, é impossível as decisões. Mas, enfim, o que me fez sair de vez foi uma mistura, né, entre essa repressão que eu sentia ali dentro, né, dos meus pais, a repressão que eu sentia dentro da religião, porque nisso eu comecei a ser convocada sempre para o que eles chamam de sala B, que é onde eles fazem como se fosse um julgamento mesmo, sabe, como se fosse, eles são os anciões, eles te colocam ali e vão te perguntar várias coisas, vão te, sabe, pressionar para respostas, tanto que eles chamam isso de comissão judicativa, como se eles realmente fossem juízes ali, né, das suas ações, né. Então, meus pais notaram comportamentos que não eram ideais para mim, e eles me mandavam para essas salas direto, assim, né. Então, eu fui perdendo os privilégios e tal. Nessa época, meus pais, eles frequentavam um salão que eles eram bilingües, né, eles falavam espanhol, porque eles estavam tentando atingir alguma população ali de Paraty, a gente morava em Ubatuba nessa época. Paraty tem muito hispanohablante, sabe, muita gente que fala espanhol, então eles estavam participando de umas reuniões que eram direcionadas para treinamento do espanhol, né, e conseguir atingir essas pessoas. E eu não queria mais participar daquilo, eu estava já, tipo, já esgotada das relações, mas eu fui muito pressionada pelo quadrasto de escolher, no tipo, escolhe, toma a frente, né, do tipo, seja mulher, decida o que você quer, né. Não fique no meio termo, não fique, sabe, fazendo duas coisas. Então, ele impressionou muito para não prorrogar aquele período de indecisão que eu estava vivendo, né. Eu não sei se é porque ele já foi a pessoa que já esteve fora, e depois voltou, não sei, né. Mas eu sei que ele impressionava muito para me decidir o que eu queria, entendeu. E até que, né, eu decidi que eu não queria mais, e foi uma coisa, assim, foi tipo uma bomba que estourou, foi de um dia para a noite eu sair da casa dos meus pais, no outro dia eu fui para uma comissão de indicativa, falei claramente, não quero mais, entreguei uma carta para eles, porque tem essa possibilidade de você escrever uma carta se desassociando, né. Eu escrevi essa carta para eles, entreguei, e eles falaram para mim que eu era muito jovem, que eu não sabia o que eu estava fazendo da vida, que eu não podia escolher, né. E aí eu questionei, falei, mas eu escolhi com 13 anos, né, e agora com 16 eu não posso escolher se eu quero sair? Isso foi com 16 anos. E eles recusaram, então eu falei, naquela época eu já estava com o namoradinho, então eu já tinha feito algumas coisas que eu não podia, tecnicamente. Mas, assim, eu falei para eles que eu comemorei ano novo, e que a Romance chegou a me morar do ano novo. Ah, então você deu motivos para eles, então. Não, é, eles não quiseram acertar a minha carta, de tipo assim, não quero mais, então eu falei, então tá, eu comemorei ano novo. Aí eles me desassociaram, assim, e detalhe, como eu era menor de idade, minha mãe tinha que estar presente lá, né. Então ali, assim, era muito invasivo, sinceramente, era muito invasivo, assim, de tipo, de situações que que poderiam ter acontecido, que eu ter, tipo, de escrever coisas, sabe. Como se realmente eu estivesse contando minha vida pessoal para pessoas estranhas ali, e que estavam me observando e me julgando, sabe. Então, assim, aí eu fui associada, e aí eu fui, fiz uma viagem para, vim para Minas, né, para morar em São Paulo, vim para Minas e fiquei um mês fora, e quando eu voltei, minhas coisas já não estavam mais na casa dos meus pais, né, então eles já tinham arrumado um lugar para me ir. Eles foram pressionados, assim, por pessoas ali próximas a mim, né, próximas a esse namorado, que eu tive, que ainda bem, viu, que eu tive uma rede de apoio, né, de pessoas ali que tiveram o mínimo de consciência e falaram assim, opa, peraí, eu vou chamar o conselho do celular, tá errado isso, né, vocês não podem colocar essa filha para fora de casa, né. Então, eles foram pressionados a simplesmente não me jogar para a rua com as mãos abanando, então eles pagaram o meu aluguel durante o meu último ano, né, que foi o terceiro ano do ensino médio, então eu já fiz esse terceiro ano morando sozinha, já. E o meu pai sempre me mandou uma pensão, né, eu sempre tive uma pensão no meu pai biológico, então isso me ajudou também a ter essa coragem de falar, eu vou sair, porque isso é uma coisa, inclusive, que eu observo muito nos grupos, pessoas desesperadas, perguntando, gente, como eu saio? Eu estou morando com meus pais e eu não sei como eu saio. Nossa, como é que eu vou pagar minhas contas? Para onde que eu vou? Não tem filho, entende? E aí a primeira coisa que eu falo, bom, autonomia financeira é a primeira coisa que você tem que correr atrás, né. Eu gosto muito da Virginia Woolf, quando ela fala, né, sobre as mulheres terem autonomias, ali no começo do século XX, né, por meio da questão financeira, mas, enfim, é muito importante, sabe, essa questão de você conseguir se bancar, se manter, para você decidir o que você quer fazer, né. Muitos ficam presos ali, inclusive, aos pais, e o medo mesmo disso acontecer, porque não sabem como retornar, contornar a situação, né. Isso está me lembrando um pouco o relacionamento abusivo, principalmente, assim, quando a mulher não trabalha e não consegue sair da relação, tem essas inseguranças, para onde que eu vou? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que vai ser minha vida agora? Por ter essa dependência, não só emocional e tal, mas material mesmo, financeira e tal. Lembrou um pouco esse cenário. Exatamente, é. Eu tinha uma relação abusiva ali, religiosa e com meus pais, né. Mas aí, por isso que eu digo que quando eu saí, foi uma bomba que eu tive que lidar, porque eu falo que a minha visão de mundo quebrou e eu perdi, de uma vez só, meus pais e Deus. Então, do nada, os dois pilares da minha vida, que eram fundamentais, né, que era a minha família e a religião, eles foram espiaçados, né. Então, eu perdi realmente Deus. É como se tivesse tirado algo de mim que era significativo, que preenchia, né, uma parte substancial da minha vida. Esse sentimento de comunidade também, sabe, de pertencimento a algo. Ainda que é muito difícil pra mim, né, porque eu não pertenço mais a coisa nenhuma, né, por assim dizer. Então, são coisas que ficaram como um buraco dentro de mim, né, ficaram buracos e que durante todos esses dez anos eu venho tentando trabalhar, né, como lidar, porque preencher não é possível. Ainda mais no lugar de mãe, de pai, né. Eu não consigo preencher, eu não consigo substituir, não consigo colocar, né, então, de forma metafórica ali, fazendo uma pequena, um desenho, né, como se fosse um buraco, literalmente. Eu não consigo jogar pedras ali e preencher o buraco, né. O buraco vai estar ali, né. Então, eu trabalho muito se é a questão de construir a minha casa do lado do buraco. Tipo, vou construir, mas sabendo que o buraco está ali. Mas não querendo que ele tampe ele. Eu não vou querer construir em cima do buraco, do lado, entende? Tipo assim, eu não posso ignorar que tudo isso aconteceu. E, então, assim, a questão que já foi traumático pra mim antes de sair, e depois, pior ainda, né, porque eu faço aniversário no começo do ano, em março, né, então, logo eu fiz 17 anos, mas, assim, ainda assim, eu não sabia nada da vida, né. Eu não tinha experiência da vida nenhuma, né. Eu tive, por sorte, uma criação interessante, que, inclusive, eu falo isso com minha mãe, uma oportunidade que eu tive por e-mail, falando que se eu tive coragem de fazer tudo isso foi porque ela me criou pra ser corajosa e pra ser muito autônoma. Porque eu tive uma criação muito autônoma. Então, assim, eu cuidei da minha irmã mais nova, eu aprendi a cozinhar muito nova, eu cuidava da casa, eu tinha o próprio dinheiro. Então, quando eu precisava de algo, eu não pedia pra eles, eles me davam, tipo, uma mesada que eu obrigava pra eles pagarem por causa do serviço doméstico. Então, já mostraram que ela era meio jovem rebelde, já desde 19. Mas, enfim, eu tinha... Lutavam pra ser os direitos, né, assim, se posicionavam. É, sim. Eu queria, tipo, então, eu tinha o próprio dinheiro, entendeu? E eu sabia que eu tinha que gastar, se eu quisesse comprar uma roupa pra mim, era qualquer dinheiro, entende? Então, tipo assim, eles me deram autonomia e uma coragem, desde mais nova, que fez com que naquele momento eu não me sentisse, sabe, com medo, de falar assim, ah, eu não sei me virar, ah, eu não sei cozinhar feijão, tipo, sabe, coisa básica, tipo, não sei morar sozinha. Então, eu falava, não, eu fui com cara e com coragem, né, a enfrentar aquilo, assim. Senti um... Eu sinto e senti muita falta dele, assim, né, da minha irmã, principalmente, né, então, eu saí lá da casa deles, eu não tava com oito anos, eu criei, basicamente, minha irmã, né, então... Nossa! Literalmente, assim, foi uma ruptura muito grande que eu tive, né, com a Bruna. Hoje, ela fez, ela fez 18 anos, agora, esse ano, e eu tive a oportunidade de vê-la depois de quase seis anos, ano passado, assim, era uma estranha pra mim. Aham. Mas você se encontrava clandestinamente, ou eles abrem umas exceções, coisas, às vezes, assim, pra te ver... Não, eles não abrem as exceções. Ela foi passar umas férias com a minha tia, a Ivarzinha, e eu soube e fui lá vê-la, assim, de forma escondida, né? Olha, dá pra fazer... Foi boa a experiência do encontro, assim, gente? Foi muito bom, assim, é igual... Eu comentei, né, ela realmente era uma estranha, porque eu perdi uma fase essencial dela, que foi a fase dela de crescimento, entende? De transformação, de personalidade, sendo criada ali, sabe? Então, eu não... Eu olhava pra ela, lembrava daquela criança que eu conhecia, entende? Ao mesmo tempo, ela me olhava com uma cara de susto, sabe? É uma sensação... Das duas vezes que eu vi ela durante todo esse tempo... É, porque olha que detalhe. Nesses dez anos, eu vi a Bruna duas vezes só. Nas duas vezes que eu vi ela, assim, ela tava... Ela me olhava com uma cara de susto, tipo assim, de medo. E eu tinha a impressão de que eu tava pra ela. Eu ia falar bu, e ela ia assustar, sabe? Porque é como se fosse uma irmã que tinha morrido, né? E eu tive essa sensação muito forte, foi quando eu estive na casa dos meus pais. Isso foi... Foi a última vez que eu vi eles pessoalmente, que foi em 2014. eu fui pra Ubatuba, né? Cortei uma praia, e meus tios me levaram pra lá porque eles sabiam que meus pais não estariam na casa, eles estariam viajando. Então, eu fui pra aproveitar, pra matar a saudade, né? Da cidade e tal. E aí, aconteceu que eles acabaram que voltaram mais cedo por algum problema, então eu tive que encontrar com eles. Então... E uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei naquela casa, né? Porque não era a casa que eu saía, a gente já tinha mudado, que eram retratos meus espalhados pra casa toda. Entende? Então eu fiquei profundamente, tipo assim, intrigada, que raio que tem foto minha espalhada pra casa inteira. Então como foi pra minha irmã crescer, né? Com fotografias minhas, né? E aí eu fui descobrir que ela guardava minhas fotografias escondidas no quarto dela, que ela tinha todo um cuidado, sabe? Com as fotografias. Né? Que eu... Inclusive, muitas coisas na minha infância eu não tenho, porque ficou tudo lá, né? Mas... Então, aí eu percebi uma coisa, né? Que eu realmente tinha morrido. Entende? Eu morri. Eu morri. E aí, quando ela me viu naquele momento, ela teve um choque, sabe? Tipo assim, peraí, a minha irmã não morreu, entendeu? Ela tá aqui. Ela tá aqui na minha frente. Então... E eu tive essa mesma experiência com ela no passado, sabe? Ela senti como se eu fosse um... algo... Ao mesmo tempo errado, né? Isso é um detalhe, porque ela também foi batizada, então era errado pra ela falar comigo. Então, ela me olhava como se fosse algo que é proibido, algo maléfico, né? E ao mesmo tempo, com um choque, assim, nos olhos, sabe? do tipo... Ela existe, sabe? Ela é real, assim, né? Então, é complicado, assim. Nossa, eu sofri muito durante todo esse tempo. Eu tenho que crescer, amadurecer, sabe? Lidar com a vida, né? Com a pressão da vida, que é essa coisa mais radical, né? De ter que lidar com conta, com, sabe, obrigações e tal. Foi tudo na porrada, sabe? Não foi bonitinho, não foi alguém, não, sabe? Tipo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu tive que aprender muita coisa, assim, batendo na cabeça da parede. Mas eu... Como meus tios falam, né? Porque meus tios, assim, lá de Varginha, eles me apoiaram bastante, assim, na minha pessoa. Pra eu te perguntar isso, você teve algum tipo de suporte da família que não é testemunha de Jeová, ou de amigos, ou namorado? Você teve algum suporte nesse... Sim, naquele momento, assim, né? A família desse namorado, eles foram muito importantes, porque eles realmente me apoiaram a fazer, tipo, assim, me deram coragem pra falar que eu tinha que fazer isso. Eu morava numa casa que era, tipo, uma kitnet, eu não tinha como lavar minha roupa, né? Então, eu lembro que a avó da minha namorada lavava minha roupa, entende? Muito, fala muito bonitinho, eles me ajudaram com coisas pequenas, coisas que eram importantes pra mim, né? Meus tios, lá de Varginha, eles me apoiaram também, do tipo, eles... não acreditaram que meus pais tinham feito aquilo, então, eles ficaram profundamente chateados. Até hoje, eles não entendem a situação, sabe? Eles não entendem quando a família minha, quando eu falo pra eles que eles não têm contato com o povo da religião, eles não entendem, eles, assim, eles acham que... que é pessoalidade, entende? Que acham que é pessoal, né? E eu falo pra eles que não, porque nas primeiras... quando eu morava em Batuva ainda, depois, assim, quase quando eu tava vindo pra Minas, né? Pra... Eu passei na universidade pra cá, eu vim fazer rodagem e tal. Antes de eu ir embora, eu encontrei com o meu padrasto, eu encontrei com a minha mãe e a gente teve uma conversa muito sincera. A gente pediu desculpa um pro outro, entende? Eu senti que naquele momento houve um perdão, sabe? Por ambas as partes. Então, eu sinceramente falei, então, não é mais possibilidade, entende? Não é mais raiva, ressentimento. A gente tem um pelo outro. A fé é muito forte da parte deles, né, Bárbara? Não é uma coisa de, como você falou, de raiva, de eu não gosto de você, de você nos decepcionou, por mais que pudesse haver algumas emoções ali, mas eles te amavam, provavelmente te amam ainda e vice-versa, mas foi uma questão de fé, uma questão pra eles estar acima de qualquer coisa que justificava essa situação tão drástica. E entender isso, sabe, Dona, acho que é muito complicado pra alguém, assim, de viver o expediente, entender que meus pais me amam, entende? Que eles querem meu bem, né? E foi um processo, e é um processo, porque eu falo que eu acho sinceramente que eu acho que eu vou levar isso pra vida inteira. Não vai ser, não é uma história de superação, entende? Não é uma história de você, ah, me libertei, ah, estou feliz, né? Viu, consegui me superar, Não existe isso, eu acho que não existe verdadeiros heróis como as histórias contam ainda. Sempre, sempre vai ter, sabe, muitas sutilezas ali dentro da gente que a gente não revela, às vezes, tá? Mas, eu acho que é algo que eu tenho trabalhado, eu vou trabalhar durante a vida inteira, de conseguir entender a perspectiva deles, né? como eu fui alguém que estive aqui dentro, é mais fácil pra mim entender o que eles acreditam, sabe? E entender que eles realmente querem o meu bem. Então, durante todos esses 10 anos, eu tive mais contato com eles por meio de e-mail, né? Pessoalmente, foram poucas vezes que a gente se viu, assim, né? Mas trocas regulares de e-mail ou coisa bem esporádica mesmo? Esporádica, assim, e foram fases, entende? Fases, fases que eram radicalmente cortadas, que eram como se eles tivessem crises de consciência religiosa e falassem, não, a gente não pode manter contato. Aí eles paravam completamente. Aí, parece que tinha ali uma culpa da minha mãe do nada, que ela aparecia e falava que isso era da minha vida e aparecia de novo, né? Então, durante esses 10 anos, eu perdi ela várias vezes, porque eu acreditava, sabe? Tipo assim, quando ela voltava pra falar comigo, que ela tava, ela vai me aceitar. E do nada, cortava, falava, não, não posso. Então, você tinha essa expectativa de eles, não sei se, abandonarem a religião deles e vocês voltarem a morar juntos? Olha, eu tive, e até hoje, eu falo que eu tenho ainda um ideal de ter os meus pais de volta, entende? Até hoje, eu tenho uma fantasia, fantasia, mesmo, de poderes me aceitaram. Mas, não vai acontecer isso, porque a imposição é muito forte. Todas as vezes que eu falei com eles e que tudo isso foi questionado, eles eram bem claros. nós estamos te esperando, nós te amamos, nós queremos você de volta, você que não quer, você que escolheu, não tá perto da gente, né? Então, eu tive que, inclusive, entender psicologicamente que eu não tava errada, que eu não era culpada, sabe? Que eu fiz o que era melhor pra mim, entendeu? claro que se eu pudesse fazer de outras formas, eu poderia fazer feito, mas eu era adolescente, entende? Então, eu ficar remoendo como eu fiz tudo aquilo, não interessa. Mas você chega a se questionar se você tomou a decisão certa sobre deixar a religião, você se questiona disso ainda ou só a forma como você deixou? Eu não me questiono tanto a respeito da religião, mas, por exemplo, eu tava falando sobre esse artigo que eu escrevi sobre a pandemia, né? Quando nós começamos em 2020, né? E aí teve uma pandemia mundial, aí na mesma semana, eu lembro de ter visto notícia de nuvem de gafanhoto, de um meteoro que tava chegando na Terra, entende? Não tem como, não tem como, Daniel, você, alguém que cresceu, que cresceu, ouvindo falar que o mundo tava pra ser destruído, você não parar e falar assim, porra, será que eu tava errada? Será que eles estão certos? E isso foi algo que eu me questionei durante todo esse tempo, entende? Eu falar, mas e se eles tiverem certos? E se eu tiver errada? Entende? E se realmente for assim? E aí que eu criei uma filosofia de vida pra mim, que virou meu jargão, assim, quase, mas, e que é muito bobo, inclusive, mas que foi importante pra mim, que foi uma experiência de pensamento que eu fiz comigo, uma reflexão muito, muito crua, assim, internamente, que eu pensei, ok, nada me garante que eles não estão certos, ou que eles estão errados. Não tenho garantia nenhuma, eu não sei, eu sou cética, né, eu não sei. Certeza não dá pra ter, né? Não tem como ter certeza, e eu não quero ter certeza, entende? Isso é uma coisa que eu não quero atualmente ter certeza de nada, ter coisas absolutas, doutrinas, não quero, me afastei dessas coisas. Você é uma boa filósofa, né, uma boa professora de filosofia. Eu aprendi, isso é uma coisa que a filosofia me trouxe, foi pensar sobre várias respostas à mesma pergunta, sabe? E aí eu pensei comigo, assim, bom, supondo que eles estão certos, ainda assim, eu não ia querer viver o mundo que eles vivem, eu não ia querer viver nesse paraíso, não, entende? Eu não quero pertencer ao mundo onde a mulher, ela é inferior ao homem, eu não quero pertencer a um mundo onde existe só uma forma de amor, eu não quero pertencer a um mundo onde só existe uma verdade e todo o resto está errado. Eu gosto da ideia de ter essa, sabe, multiplicidade de respostas, de culturas, sabe, de vivências. Eu não quero viver num mundo padrão, sabe? Então, eu pensei comigo, ok, eu aceitei, eu sou um ser mortal, eu vou morrer, entende? Eu vou morrer, ok, como todo mundo vai morrer. Eles não aceitavam a mortalidade deles, né? Como muita gente não aceitou e por isso que na minha teoria se cria tantas religiões e tantas crenças que era dificuldade de aceitar a mortalidade, aceitar as fatalidades da vida, aceitar o sofrimento, né? E aí eu pensei comigo, eu vou morrer, ok. E se eles estiverem certos, eu estou tranquila, entende? Então, e a... Você falando aí, eu me arrepiei, eu achei muito legal essa fala sua e eu compartilho dessa ideia. Eu também já me peguei pensando nisso algumas vezes ao longo do meu processo de desconversão e tal, e eu tive uma conclusão meio similar à sua, achei muito legal isso, porque eu nunca li de nenhum autor, né, de ateísmo, sobre, sei lá, ceticismo, nada tão nessa linha. Eu acho muito legal ter visto que você pensa parecido, né? Que não seria um mundo legal, não seria um mundo bacana, eu não quero fazer parte disso, se for assim, gente, não tá bom. Se for assim, eu não quero que eu pensei, entendeu? Eu acho, eu acho, sinceramente, o mundo que eu vivo, claro que tem muito defeito, o mundo tem muita crueldade, tem muita coisa com isso, mas eu sou uma grande defensor dos direitos humanos, sabe? Dos direitos básicos do ser humano, e eu tenho que rejeitar isso, sabe? É algo que não entra na minha cabeça mais. E aí que tá a minha formação, né? Porque quando eu saí de casa e escolhi fazer filosofia, eu tinha uma ideia muito vaga do que era filosofia, mas eu tinha uma intuição boa. E eu falo que não foi, não foi errado na intuição, porque eu pensei comigo, eu quero fazer um curso que me apresente várias perspectivas de conhecimento, entende? E na época eu queria respostas, né? E eu não conseguia respostas. Eu não conseguia. Mas eu acho que a filosofia ensina pra gente, leio o que sou, né, na filosofia, eu me aventuro às vezes ler uma coisa ou outra, mas eu acho que ensina pra gente a conviver bem com as nossas questões, a ter essa maturidade intelectual de nos colocarmos no nosso lugar de ignorantes, de não detentores de todo esse saber, né? Eu acho que a gente tira um pouco essa carapaça de prepotência intelectual, né, de eu tenho certeza é isso mesmo. Eu acho que a filosofia coloca a gente num lugar, assim, bem colocado, sistemicamente falando, assim, eu acho uma lição muito legal de humildade, né, Bárbara? Sim, e ver que existe uma forma de responder uma mesma pergunta, e que um homem se perguntou sempre as mesmas coisas, entende? Essas perguntas universais, inclusive que a religião usa-se pra pegar, sabe, pessoas pra elas, são perguntas que os filósofos também se colocaram, ó, milhares, milhares, dois mil anos atrás, né? Então, assim, eu saber que existe várias formas de responder, né, e tenho chegado ao ponto que eu tô hoje, de não precisar de uma resposta fixa, entende? Não que eu não tenha convicções, eu tenho muitas convicções, todo mundo precisa de convicções, mas eu não tenho essa necessidade de falar de verdade, de te afrontar e falar, isso tem que ser assim, e eu falo isso porque eu acredito nisso e Bárbara também tem que acreditar nisso, né, eu não tenho essa necessidade. É o ceticismo, me corrija se eu tô errado, tá, do que eu me lembro de ter lido um pouco sobre ceticismo, aquele ceticismo meio acadêmico, de, não é que a gente tem certeza, mas temos aqui algumas evidências, esses afetos não é uma coisa que não é por aqui, é aquela, a gente chama de verossimilhança, né, que é aquilo que é mais provável, por assim dizer, é mais provável, eu tenho convicções daquilo que seja mais provável, mas eu não tenho certeza nenhuma se aquilo, e eu também sou relativista, que aí entra, né, que eu gosto de falar que eu sou uma cética relativista, porque as coisas mudam, mudam de acordo com a história, eu mudo, sociedade muda, tem cultura, então assim, eu não, tem coisas que eu, que eu, que eu, e era mais próximas antes, que agora eu não sou mais, amanhã eu posso também não ser, sabe, a gente vai se construindo, e com as coisas, com as nossas vivências, nossos conhecimentos, a gente vai também mudando essas formas de encarar o mundo, né, então, essa noção, e inclusive, isso foi a última conversa que eu tive com meus pais, né, lá em 2014, né, porque quando eles me viram lá, né, e colocaram na parede, né, como sempre faziam, pra ver se eu votaria pra religião, e aí eu soltei a frase, olha, eu não acredito em verdade absoluta, e aí ele falou pra mim, eu falei, então você não acredita em Deus? Eu falei, não, de forma absoluta, aí ele falou, então a gente não tem nada que conversar, eu falei, temos, mas não sobre religião, se você quiser conversar sobre minha vida, como eu tô, aí ele só virou as costas, né, e eu tava lá, afermita, e eu não tô, né, enfim, porque durante todo esse tempo, né, eu tentei, nossa, como eu tentei, assim, sabe, psicologicamente trabalhar, hipótese, sabe, como ser mais inteligente, tentar fazer com que eles, entendessem que hoje pode ter um contato, saudável, mesmo que seja distante, sabe, que eles podem perguntar como eu tô, posso perguntar pra eles, como vai o trabalho, sabe, como tá a saúde, né, sem a religião perpassar por isso, né, sem a religião ser algo central, e aí, eu como tava nesse papel, de ex-membro, alguém que entenda, eu também sempre respeitei muito eles, sabe, tipo assim, de falar, não, eu sei que eles estão fazendo isso, porque eles acreditam nisso de verdade, minha última estratégia, também não deu certo até agora, foi reverter o jogo, e falar pra eles, mandar pra eles um e-mail falando que, eu estou esperando eles de volta, né, e falar assim, olha, eu tô aqui disposta, entende, eu tô aqui disposta, a ter vocês na minha vida, entende, mas vocês não querem, né, então, reverti, tanto é reverter um pouco esse jogo de falar que, que era eu que não queria, entende, como se fosse algo que eu queria. Deixou claro pra eles que você quer, que depende deles, né, você teve as suas tentativas, deu um pulinho lá em Ubatuba, trombou com eles, conversou, viu sua irmã, mas, parece que você tá abrindo mão aí, um pouco, pelo menos, dessa tentativa de encontrar uma estratégia, né, pra vocês reatarem. Sim, tá aberto, tipo, eu falei pra eles, olha, vocês vão ficar velhos um dia, vocês vão precisar de mim um dia ainda, entende? Não é, não é, não é, não é, nem prepotência da minha parte falar isso, que eles vão precisar de mim, mas, bom, as pessoas precisam das outras, né, e assim, eu volto aqui, eu volto aqui pra gente, pra acolher vocês, inclusive, isso é um processo terapêutico meu também, né, de tentar aceitar tudo isso, né, mas, enfim, ah, é longo, é longo, porque, como eu fui, eu falo que eu tive uma experiência traumática, isso meio que bagunçou com a minha cabeça, né, então, eu tive muitos episódios depressivos, sabe, eu fiquei muito depressiva, na, na série da religião, isso foi algo que, inclusive, me chamou muita atenção, sabe, de notar como ex-membros sofrem, sabe, tem um sofrimento mental muito intenso, sabe, de se sentirem completamente abandonados, se sentirem fora, sabe, se sentirem rejeitados, a rejeição é algo muito difícil de se lidar, né, então, não existe segredo, nem chave pra tudo isso, né, eu aconselho, todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, durante esse tempo, né, que eu tive contato com vários jovens, principalmente, né, que estavam nesses processos, todo mundo que eu converso, eu aconselho o problema psicológico, sabe, eu falo que é quase essencial, essencial o problema psicológico, porque distraude o nosso psicológico inteiro, assim, né, deve ser, deve haver um baque aí muito grande, para quem vive esse tipo de processo, né, é processual, porque não é tipo assim, né, de um dia, pronto, que eu acordei com todas essas questões, né, essas questões, elas, elas vêm e voltam, é ao longo do tempo, elas vieram e voltaram ao longo do tempo, né, então, não foi algo, tipo, que eu passei, falei, ah, estou purada, né, não, vai e volta, nossa, assim, é aquele eterno dilema, né, de aquelas questões mesmas voltarem sempre, né, porque é algo, isso deve, eu, pra mim, acho que é o que eu vou ter que trabalhar, do ano já do bem inteiro, né, mas uma coisa que me preocupa muito, é porque, assim, eu acho que eu tive uma cabeça boa, né, no jargão popular, do tipo de, decidir sair de casa e querer estudar, né, e era uma coisa que eu queria realmente fazer, né, que eles me proibiam, inclusive, porque eles não queriam que eu fizesse faculdade, né. E tá indo longe, né, no mestrado agora, e vejo como que a educação, sabe, essa oportunidade de ser educadora, sabe, de ser professor, é algo que eu tenho ali, de tocar a realidade, sabe, de tocar as pessoas com algo que elas podem refletir, sabe, porque foi também numa aula de filosofia que eu falei, olha, eu gostei dessa tal de filosofia ali, sabe, quem sabe alguém também se interessar ou se questionar por algumas coisas, mas acontece, né, durante essas várias comércios que eu tive com algumas pessoas, pessoas que saíram, que nem todas conseguem ter, sabe, um foco, se perdem, sabe, no caminho dos vícios, das drogas, e é muito, muito recorrente, né, eu vi esses dias em uma postagem falando sobre a questão do alcoolismo, das drogas, sabe, com a quantidade de membros, ex-membros, né, inclusive uma coisa interessante, né, de se observar, me fez me sentir mais, menos um patinho feio, sabe, menos um peixinho fora d'água, quando eu pude observar outras experiências correlatas, sabe, de pessoas que passavam as mesmas coisas que eu, que sentiam as mesmas coisas que eu sinto, né. Comparativamente, então, o seu processo, a sua caminhada, tá bem melhor do que de outras pessoas com quem você já teve contato, então. Depende, né, porque tem muitas pessoas que saem e vão para outras religiões, e se encontram completamente, sabe, e se sentem totalmente preenchidos, eu não posso falar isso, sabe, eu não sou uma pessoa preenchida. Esse buraco aí da visão metafísica, da religião, por enquanto, tu é desocupado, então. Se tem uma coisa que eu não sou, é completamente, sabe, convicta da minha vida, da minha realidade, eu tô todo momento tentando, sabe, repensar e processar, mas eu não sinto a necessidade, sabe, de preencher. isso que eu ia te perguntar, não é que seja uma busca para você preencher, é mesmo um estado de espírito, digamos assim, a sua forma mesmo de lidar com as questões existenciais. Eu, olha, eu não sei, tô aqui para aprender, para rever as coisas, a todo momento. É, mas, eu acho estranho, porque é como se fosse uma capacidade, eu reflito, às vezes, sobre isso, como se minha fé, a fé que eu tinha, fosse uma capacidade, que eu perdi, que eu não tenho essa capacidade mais. É como se fosse um órgão dos sentidos meus, que parou de exercer, não tem mais função, sabe? E eu fico pensando assim, parece que essas vezes, fica pitando, tipo, mas você precisa ter isso, sabe, você precisa, senão você não vai ser completa. E aí, durante todo esse tempo, eu tentei, sabe, eu tentei ter alguns tipos de espiritualidade, assim, mas, eu sou muito cética, Daniela, eu também fiz uma fase no budismo, depois que eu abri mão do cristianismo, comecei a ficar procurando algumas coisas alternativas, sabe, essas crenças um pouco mais holísticas, orientais, mas não consegui mais também, chegou uma hora que... Eu tenho muito de prática, sabe, assim, ritualística, inclusive estudar isso de forma antropológica, eu acho lindo, sabe, eu adoro a ideia do ritual, sabe, então, eu sou, eu pratico yoga, eu gosto de meditar, sabe, eu adoro o templo lá, sabe, e eu falo pra todo mundo que sou mais próximo de espiritualidade que eu cheguei. E aí, quando eu li o Sam Harrison, né, quando ele fala, tem um livro dele de espiritualidade pra teus, né, acho que eu sou, é, isso mesmo, despertar, pois é. Aí saiu uma resenha em mim daqui uns dias no canal. Cara, não, eu tenho maioria aqui também na minha estante, esse livro pra mim foi muito importante, sabe, porque, e abriu essa, essa, perspectiva de que eu posso ter uma ideia de espiritualidade, que não seja realmente acreditando em algo, ou tendo realmente convicção de algo. Natural, né, assim. Então, eu falo que, esses estados de espíritos que eu tenho, né, quando eu me sinto zen, né, relaxada, meditando, ou vendo um pôr do sol incrível, que eu falo, nossa, olha que a Bia, que beleza, que tem esse esplendor, né, tem quase aquela epifania, de falar assim, nossa, a vida é bonita, né, a vida é bela. Eu acho que assim, ia ser umas coisas mais próximas de espiritualidade que eu cheguei, e eu tô feliz, sabe, na onde eu conquistei. Porque quando começa muito com uns papos estranhos, sabe, e aí eu fico, não consigo, sabe, não consigo, eu fico infernalizada. Mas a gente ir pro universo, né, tem esse pessoal, agora que tá nessa onda. Ah, não, aí, tu acha que você tem que fazer, sabe, você tem que fazer tal, tal coisa, que não sei o quê. Então, claro que tem coisas que eu gosto, como eu te falei, eu gosto de ritualísticas, eu tenho que fazer coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de me dar uma vela, sabe, É quase como se eu quisesse me sentir bem, mas eu não acredito realmente em algo ali, sabe. Mas, enfim, foi algo que eu tive que me aprender a fazer, porque, como eu disse, eu tinha um bloqueio, né, então no início eu bloqueei completamente. E aí fui vendo em questão, né, ter, tipo assim, terapia que eu precisava me desbloquear, né, desbloquear pra sentir. Se eu não sentisse, eu não teria garantia de que eu realmente não acreditava, né. E é uma questão, inclusive, que é complicada pra mim, porque às vezes eu não me sinto com algumas coisas que eu não quero, né. Então, por exemplo, eu fui uma vez num terreiro e eu fiquei hiper emocionada, né. Sai de lá e prantos, e prantos. E aí eu cheguei em casa e tava, né, deu aquela, aquela coisa do tipo, não, você não pode, você não pode, você tá doida. Tá doida, não, para, para, volta pra realidade, né. E aí tem um filme, que eu tive que chama, do Woody Allen, que eu acho que chama A Magia do Amor, não vou me lembrar do título certo, mas que conta a história de um ilusionista que ele desvenda, ele desvenda charlatões, sabe, ele desvenda pessoas que fazem, que tem poderes sobrenaturais. E aí conta a história dele conhecer uma menina que tem poderes sobrenaturais e ele descobre que ela não tava mentindo. Ela tava falando, não, Magia ou Luar, lembrei, Magia ou Luar, o nome do filme. E ela descobre que ela tava certa. E aí ele cai e fala pra ela, mas eu não posso simplesmente acreditar em você. Eu acreditar em você significa rever todo o sistema de mundo que eu tenho. Então, eu falo assim, ah, eu acredito em você. Não é só, tipo, eu acredito em você. Eu tenho que acreditar em outras coisas, que tem que ver a bagagem em muitas coisas que eu não sei se estou disposta a me comprometer. E é isso que eu me pego pensando hoje, sabe, quando eu sinto ou tenho algum tipo de experiências que eu não sei explicar e falo, olha, eu não quero comprar bagagem, sabe, mas também não quero bloquear, não quero bloquear, né, eu prefiro... Tá ali. Tá ali. Eu tenho meus sentimentos também, não vou bloquear meus sentimentos, não vou ser só racional, né, mas eu não quero comprar bagagem, não quero que venha junto todo mundo, né, que eu vou ter que, literalmente de novo, quebrar e reconstruir, né. Mas você está numa posição bem agnóstica mesmo a respeito disso, né, de você não estar comprometida nem com uma visão sobrenaturalista de mundo que existem, essas forças ou entidades, etc., nem com uma visão naturalista de que não existe nada, isso tudo é balela ou é algo que engana, você está, assim, aberta, você sente, você se permite, mas também não está tomando uma posição, não está vendo essa necessidade. Eu não preciso de respostas, eu não preciso falar que aquilo que eu senti é psicológico, pode ser, você me fez bem, tá bom, não será, não importa, sabe, tudo bem que eu dou um remédio, esse placebo, pra mim, entende, se eu não partilho, de vez em quando, o remédio, se eu faço bem, mas, claro, essa questão crítica, racional, vem da informação, sabe, tão impossível, não, não, não podem pegar, sabe, refletindo, tentando dar, racionalmente, daquilo, mas, por exemplo, a minha grande questão com ateísmo, sempre foi isso, sabe, do tipo, vocês afirmam com muita convicção, e eu estou de boa, eu estou, sinceramente, muito de boa, de convicções, muita prepotência da nossa parte, não é, Bárbara? Tem que falar, vocês estão muito convictos, como que vocês sabem disso, me fala, como? Né, e o computador sempre foi assim, né, e eu sempre falava pra ele assim, ah, você, para mim, acaba caindo no saco, você está, para mim, falar que sei, que não sei, entendeu? É igual, vocês estão afirmando coisas que eu não sei, né, e que vão ter teorias, e chega a ser quase próxima fé, entende? Algumas, porque a ciência, ela funciona em base de teorias também, então, ter essas convicções tão firmes, você precisa acreditar de uma forma meio, né, então, eu falo pra ele, como se fosse uma fé mesmo, sabe, uma espécie de crença, que eu não consegui ter, sabe, então, é interessante isso. Tem muitos ateus, eu comento isso às vezes com alguns colegas, que existem muitos ateus que tem uma convicção muito grande, a respeito da inexistência de Deus, mas não tem muita, fundamentação racional, teórica, para defender esse ateísmo, então, nesse sentido, eu também vejo uma semelhança com uma atitude de fé, né, olha, você tem convicção de uma coisa, mas não consegue argumentar para defender bem esse seu ateísmo, então, nesse ponto, eu concordo com você, embora eu veja muitos ateus, como esses, que a gente citou, Sam Harris, Richard Dawkins, entre outros, que eu vejo uma sustentação bem razoável para o ateísmo, né, eu aprendi muito com eles, enfim, tenho as minhas buscas para pelo menos não passar vergonha por aí na hora de defender o ateísmo. Mas até o Dawkins, ele não é convicto 100% da inexistência de Deus, o Deus, um delírio dele, ele até propõe uma escalinha de convicção, essas coisas assim, ele está entre o nível 6 e 7, o nível de maior certeza é o 7, ele falou, olha, eu não posso afirmar com certeza que Deus não existe, mas eu acho que a probabilidade é tão ínfima que crer nisso é uma atitude muito mais absurda, assim, então, ele constrói toda uma argumentação para poder demonstrar que é muito improvável a existência desse ser, pelo menos um ser pessoal, que se preocupa com a gente, que é o criador de tudo, essa visão pessoal de Deus, sabe? Porque outra coisa seria um Deus monoteísta, né, que seria esse Deus monoteísta, né, que seria esse Deus monoteísta. Exatamente, esteísta. Márbara, eu queria que você deixasse aqui para a gente, para quem não conhece tanto a religião, o testemunho de Jeová, enfim, para quem quisesse aprofundar um pouco nesse tema, algum tipo de material, sei lá, um documentário, um filme, um livro, alguma coisa assim, para o pessoal que tem interesse para poder buscar um pouquinho mais. Bom, eu realmente gostaria de ter um livro para indicar, mas daqui a uns 10 anos, quem sabe, sai alguma coisa que eu vou tentar nos meus planos para escrever, assim. show de bola. Bom, eu escrevi, dois anos atrás, um artigo numa revista que fala da Ateia, o título do artigo chamou Testemunho de uma Ex-Testemunha, lá eu relato um pouquinho mais sobre a religião, de alguns aspectos mais detalhados, sem conta disso. Eu acho que tem até uma versão online, não é? Eu acho que tem uma versão online. tem uma versão online. Também, como eu coloquei na Academia, também, se vocês procurarem no Google, conseguem achar, é confiando na academia.com, né? .edu, quer dizer. E eu assisti, agora, mês passado, um filme de 2017, eu sei que também que foi, para mim, foi a melhor retratação que eu vi, sendo audiovisual, sendo feita sobre esse filme de Jeová, que é um filme em inglês, chamado Apóstase, né? E esse filme em inglês, ele relata a vida de duas irmãs, né? A família, né? O comportamento de uma mãe e duas irmãs que são testemunhas de Jeová. E eles foram muito fidedignos, assim, as crenças. Eu fiquei completamente, assim, em choque, porque era, para mim, como se eu estivesse, né, vivenciando ali de novo, né? Ah, lembrando. As reuniões e tal. Apóstase, que chama de apostasia? De apostasia. Tem na Netflix, onde tem? Tem, tem, inclusive no YouTube disponível, legendado, assim, vocês podem encontrar. Foi, inclusive, indicação desse grupo que eu sigo, né, de ex-membros. E, engraçado, o nome, chamado apostasia, né? Porque, para eles, eu sou apóstata. Essa conversa que eu estou tendo aqui agora, por exemplo, é um tipo de apostasia, né? que é falar mal, né? O que eu falo, eu sempre me achava. É, tipo, alguém que esteve dentro, saiu, e agora é contra, né? Então, esses são os apostas, e esses são os mais perigosos. Então, assim, a gente é totalmente, sabe, temível, assim, eles têm um medo enorme, né? Tanto que, esse negócio de procurar na internet, respeito do sistema de ovário, é algo que a gente nunca poderia falar, fazer. Porque você vai encontrar muita coisa, sabe, contra, assim, a gente que estava dentro, que está contando umas tretas que rolavam no seio ali da religião, então eles devem ampliar isso. Eu relatei coisas muito pessoais, mas, por exemplo, você vai ter casos de pedofilia, casos de abusos, entende? Como todos os tipos de religião, você vai ter essas questões mais polêmicas, né? Outro livro que eu estou lendo agora, é, sobre a história do João de Deus, né? A Casa, um grande abusador charlatão, né? Toda religião tem os seus líderes abusadores, lá atrás, né? Pois é, então vai ter muita coisa ali que vai ser, vai causar polêmica, né? E a grande polêmica do sistema de ovário que eu não citei antes é a questão do sangue, né? Acho que todo mundo que vai ter essa questão, assim, de questionamento, de tipo, mas que religião que é essa? Que está proibindo alguém... Não pode receber transfusão, né? Não pode receber transfusão, né? Então, eles morrem, eles morrem e acham que eles estão fazendo por um ato de fé, que eles estão sendo exemplares, né? E é uma questão de, tipo assim, que eles entram com advogados, entende? Eles têm toda uma equipe de advogados que vão levar termos, entende? De chegar até a processar o hospital, processar, sabe, o médico que infringe essa questão, né? E aí eles vão tentar propor outros métodos, né? E segundo, assim, a medicina até hoje, muitos métodos não são tão eficazes, como o receber o próprio sangue, né? Quando a pessoa perde muito sangue ou quando ela tem, no caso do filme, conta a experiência de uma menina que tem anemia profunda e que ela tem anemia, entende? Ela pode simplesmente fazer se precisar de sangue e isso eu não tenho o que fazer, né? E pra mim seria a primeira questão, né? De infração ética, né? De coisas antiéticas que eu poderia falar que eles fazem porque é um atentado contra a vida. E aí são as duas bandeiras que eu falo. Bom, mas o mundo conhece essa questão do sangue e já sabe que é uma coisa que se espalhou pelo mundo. E talvez meu papel aqui, né? Enquanto alguém que tá tentando contar essa experiência é mostrar essa outra questão que eu chamo também de totalmente antiética, que é eles incentivarem a ruptura familiar, né? Então eles realmente falarem pros membros ali que eles não podem falar, né? Os familiares que foram afastados ou que quiseram sair. E isso é uma questão muito antiética porque isso pode levar à morte. E como eu falei durante todo esse processo, né? Como o psicológico dessas pessoas são atingidas, como elas ficam com a depressão, do pensamento do suicida, ele é muito forte, né? Então, assim, e é uma coisa que as pessoas não conhecem tanto, não sabem a respeito, né? Então, assim, eu realmente acho que isso devia ser colocado, né? Pra reflexão. Não que isso vai dar em nada, né? Ainda vai dar alguma coisa, né? Mas quem sabe? Eu sempre tenho essa esperança de chegar em alguém que às vezes precisava ou que passa por uma coisa semelhante, sabe? Essa é a minha expectativa também, Bárbara. Estamos na luta aí pra poder exatamente difundir um pouco essas reflexões que são tão importantes e que muita gente ainda encara como um tabu. Como coisas que é melhor não discutir, é melhor não falar a respeito disso, deixa cada um no seu canto. Mas tem coisas que se a gente deixa quietinho cada um no seu canto, vai acabar repercutindo, vai acabar afetando a vida de outras pessoas também. Porque querendo ou não, como você falou no início, viver é estabelecer relações, é fazer política o tempo inteiro. A gente afeta o outro e é afetado, né? Então, temos que difundir essas experiências, as nossas reflexões críticas por aí. E eu encerro, inclusive, com essa reflexão. Obrigado demais por ter compartilhado parte da sua história comigo, com a gente, com o pessoal que está assistindo aí. Muito interessante, valeu pela coragem. Seguimos na luta aí. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente conversa um pouquinho sobre filosofia da religião. Eu queria saber um pouco dos seus estudos aí também. Beleza? Valeu demais. E aí, pessoal que assistiu aí, comente aqui embaixo, curta, compartilhe, vamos difundir um pouquinho aí desse conteúdo bacana que a Bárbara trouxe aqui para a gente. E comenta aí embaixo, então, o que você achou desse primeiro papo cético que a gente teve aqui. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.